Uma não vive sem a outra, se mexer com elas é poucas Uma na defesa da outra, livre, leve e solta O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Uma é mais louca que a outra, pega a visão que a vida é outra Miga a gente briga mas se ama, te amo piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Rolê todo dia da semana, com gronão sem grana Se eu der PT tem você pra cuidar Miga a gente briga mas se ama, te amo piranha Tô passando aí pra gente se arrumar Rolê todo dia da semana, com gronão sem grana Se eu der PT tem você pra cuidar Hum, chama fio Tô passando aí Tchau, tchau.